Dossier Suíno Não deixa de ser Reacts Mas vocês vão gostar muito mais do que eu Eu já conheço a peça Mas vocês vão conhecer agora Vocês vão conhecer de verdade Vamos ver aqui, depois disso tem Vamos ver Espera aí que eu tenho que trocar meu áudio Que ainda não está no meu fone Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites, galera Eu disse isso aqui, mano do céu Nossa Você começou assim, Zé na hora Isso aqui é mentira Não é possível, mas aqui é vontade Cara, ter feito um título desse aqui Eu tenho que procurar Eu procurei e é verdade A matéria está lá Aí você é quando ele dá o rabo Tem dias que ele está Não dá uma risadinha, está séria Decepcionada Perdida Aí ele deu o rabinho dele Aí fica assim Olha a cara A cara de que está com o cu cheio Olha A cara de que está com o cu cheio de leite Olha a carinha Vou deixar até o link para você ver, mano Olha Quem é que escreveu essa matéria? Desculpa, a garganta ainda está ruim Ué, ruim por quê? Quem é que escreveu isso aqui, cara? Vocês são malucos, velho Meu Deus do céu Olha isso aqui, cara Vai falar 10 minutos só disso Olha isso aqui, velho Caraca, Baldusgate 3 ganhou O TGA de 2023 Devido a não participação do Starfield Você não pode estar brincando Se eu botar um título desse aqui O pior é a matéria Sem perna e cabeça, cara Igual teus vídeos, hein? Cara, é a pior É a matéria também, velho Cara Meu Deus, vamos lá Ai Ai, vamos respirar fundo Ui, como é que é? Ué Pra que é isso, cara? Respirar fundo Por que? Tá lembrando do leite Que no rabo aí Tá cheio, hein? Porra Vamos lá Porra, mas o que é isso, cara? Por que tem que ser fundo a respiração? Hã? Salve, Paulo Madruga Por que tem que ser fundo a respiração? Eu também, velho Cara Meu Deus Vamos lá Boa tarde, Ralf Ah Vamos respirar fundo Oh, 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 oh Uuuh Olha a boquinha, boquinha Hum Olha a boquinha, boquinha Olha a boquinha Ah, boquinha Ah Hum Hum Megão Ai, lembrando Respira fundo e lembra da noite Como é que foi? Pena que a noite tem fim, né, cara? Ó Um pouquinho, ó Isso Vamos lá Ai, vamos lá Bom, o cara tá com o leite de africano cheio Após um ano com muitos e muitos lançamentos de peso Agora, agora tivemos a popular premiação do The Game Awards 2023 No qual já temos todos Ué, acho que baixou a pressão, olha, deu uma diminuída, olha Sabe, Nestor? Baixou a pressão, deu uma diminuída Já, em um minuto, velho, já tá, ó, já A felicidade do leite no rego já acabou, ó Vencedor de cada categoria Ah, é, lendo matéria É, chega de perder a oportunidade Ah, tá, daqui é uma propaganda, beleza Vamos continuar aqui, ó Mas o prêmio mais importante da noite Que é o jogo do ano O grande vitorioso Velho burro tá olhando propaganda, velho Mas é muito burro O jogo foi o RPG desenvolvido pela Larian Studios Baldusgate 3 Baldusgate, vocês conhecem o Baldusgate? É, o bar do Baldus O jogo concorreu com outros títulos de sucesso Como a WAKE 2 e o Zelda Aí tem aqui uma Um abre aspas aqui Ui 3 reúna seu grupo Tá explicando mais ou menos como é que é o jogo aqui, né Habilidade misteriosa, etc, tal, fecha aspas E aí, vem o final da matéria Baldusgate 3 já está disponível no PC, Playstation, Xbox Series X e S É, que se baque sim Acabou a matéria, tem mais nada aqui Tá, acabou o vídeo então Mas fala pra gente, cara Por que você não falou na matéria aqui Botou no título pra chamar atenção Esse clickbait safado A gente faz clickbait sim aqui Pra quem faz conteúdo pra internet Pô, cara, mas tem que ter algum sentido, né Mas é muito burro, né, cara Mas é, mas é, mas é muito pateta esse cara, velho Pá, salve aí, Kaiser Pá, mas é muito burro, né, cara Oi, o, 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 o clickbait é só pra chamar atenção Ele depois fala que não tem sentido, cara Mas claro que foi pra chamar atenção, cara Esse canal, esses, essas páginas de porca de Xbox Tem que chamar atenção, cara Clickbait é pra chamar atenção, cara Mas é muito burro, hein, mano Ele é tão tongo que o clickbait chamou a atenção dele até pra fazer um vídeo O malandro é o cara que fez isso aí, ó Atraiu os velhos porcos Tem que clicar aí dentro do vídeo Não, senhor, ó Tem que clicar aí dentro do vídeo, tem que falar Não, clickbait não, meu amigo Ué, não tá sabendo? Ué, ele fez um vídeo, cara Esse saco de porco aqui, saco de merda Ele fez um vídeo meu dizendo assim aqui Ó, Mytho Crate, seus problemas com as mulheres Dentro do jogo falou de qual for E aí? E o Vita, tá aí no canal, hein Ó, Mytho Crate, seus problemas com as mulheres Aí tu entra no jogo e ele tá falando de qual for De mim e de qual for, da minha análise, né Mas não fala nada disso É bem vagabundo, né O porquê do título e tal Se vocês estão vendo alguma coisa aqui na matéria Eu vou deixar o link pra vocês quiserem ver Porque não tem opção demais aqui, nem nada do título Ah, vai deixar o link ainda, nossa, o cara deve ter Nunca lucrou tanto com o título, hein Vai deixar o link ainda Mas cê é muito otário, hein Simplesmente não tem Salve Arthur, hoje acho que não O que vem são outras matérias Olha lá, olha lá Travou o cérebro Mano Tentou entender Vamos lá O Baldus Gate 3 Baldus Ele concordou na categoria de RPG Gate 3 E o Stafford perdeu Então se o Stafford É uma lógica que às vezes não se segue Lá vem a lógica Mas se o Stafford perdeu O comprador de Godzilla pra 350 Ele perderia no jogo do ano se estivesse participando E vocês tem que botar na cabeça o seguinte O Stafford parece ser um bom jogo Ah, parece Só fala parece que jogar não joga nada Ele não tá num nível Tipo, acima da média Isso aí, Casinho Muito acima Fica rico com o Casinho não Porque ele somente que vai pedir vídeo Não perde Não perde nunca Um outro dia lá Ele até roubar o Pix dele Acima da média no caso Acima da média pode estar Porque ele é um 80 a mais ali É um jogo Aí sim, Vitor Ok Ele é acima do ok Ele tá acima do ok Normal Até bem ok O que que esse cara tá falando, mano? Como é que é? Como é que é? Bem acima do... Parece que ele depois piorou Daí melhorou Depois parece que piorou Sabe aquele... A média pode estar porque ele é um 80 a mais Aí ele é um jogo Ó a lógica, lógica Pera aí, eu vou botar até no modo bêbado Pera aí Ó a lógica do velho Ó Vê se entende alguma coisa Bem... Ok Bem ok Ele é acima do ok Ah, é acima do ok Acima do ok Normal Bem ok Tá, ele é normal Bem ok Acima do ok Alguém entendeu alguma bosta Que esse velho falou, cara? Mas... Puta que pariu, cara Ele é bem ok Bem acima do normal Ok Me perdica Ele não é um... Masterpiece Puta que pariu, cara O gráfico dele é muito defasado Pra sua proposta É... O pessoal fala que... Ok acima do ok Normal Ô Felipe O bom do jogo é somente a exploração Faltou o normal É bom, mas... Poderia ser melhor Então é... Deixa eu ver Ó a nova classificação Ok Acima do ok Normal É bom, mas poderia ser melhor Puta que pariu Esse cara é um filósofo Esse cara... Esse cara é um gênio Puta que pariu, cara Somente a exploração É... Mismo assim É bom... É bom Poderia ser melhor Então ele é aqui do tipo de jogo Provavelmente é tipo um cyberpunk É... Sai todo quebrado É... E ao longo do tempo Se a empresa der suporte Ele vai ficando... É, ô Vitor Melhor com o passar do tempo Não parece isso Starfield Sabe o jogador Honório? Mas no momento, cara Ele é só um jogo Bem ok Ou ok Pra maioria das pessoas Vocês mesmo do Xbox Bem ok ou ok A maioria nem zerou o jogo E tu nem jogou, Vitor? Aí vai vir os doídos Que vai reagir A meu ver Como é que é? Os doídos? Como é que é? Eu gosto das palavras Que ele inventa, cara Jogo Aí vai vir os doídos O que que é os doídos? O que que é isso, rapaz? O que que é os doídos? O que é isso, rapaz? Como assim vai vir os dos doídos? O que que é isso? Ó A maioria nem zerou o jogo É... O que que é isso? Ó Aí vai vir os dos doídos Que dos doídos, cara? Salve, Luiz Os doídos O que é isso, rapaz? O que é isso? Cara, esse véio é uma máquina de falar bosta, cara Ai, meu pai de Deus Os doídos Pai, eu tenho que ouvir de novo, cara Tivou o jogo? É Aí vai vir os doídos Que que é os doídos O que que é os doídos? Ai, cara Só vendo mesmo, cara Se alguém fala, o cara não acredita Salve, Billy Vai reagir ao meu vídeo? Pô, cara Que oferime o G, mané Tá Mas a maior Quando eu falo maioria Não estou me referindo a todos Tem que aprender português E não ficar se doendo Ah, aprender português? Sai daí, velho Vai te deitar, pai Quer cobrar português dos outros O chus doído? Mas é bem cara de pau, hein, véio Sem vergonha Quer cobrar português dos outros Ainda, cara Mas sai daí Vai te fuder, véio Sem vergonha É no sentido aí É no sentido aí Que vão supor, sei lá De dez criadores de conteúdo Metade Ou até um pouco mais Seis de dez Ninguém geraram a porra do jogo É, claro A verdade, olha Então assim Vocês falam tão bem Que cobraram os outros Mas vocês nem jogaram a porra do jogo Fora outros Grandes influenciadores aí O Alan Zocca Droparam o jogo Se voltaram depois Eu não sei Mas droparam o jogo E eu não duvido Do jeito que a mídia Tá Um chus doído Umas polêmicas Aquela do Alan Wake De ter dado a nota E que não conseguiu zerar o jogo Não conseguiu terminar Mas mesmo assim Deu a nota Falando do jogo Nossa, ele fica gay do nada Assim, né? E eu não duvido Que a maioria que deu nota Por estar frito Talvez nem tenha zerado Ele tá naquele estágio E ele já dá todo dia Mas ele tenta não demonstrar Sabe, quer ver? Olha Ele tava não gay, né? Olha Ele tava tentando assim, né? Ali, olha Aí ele solta Olha Certos assuntos fazem ele se soltar Olha Ele tá meio sério, né? Mas aí ele começa a soltar a franga Soltar o butchá pra fora Olha Tá sério Mas daí ele não consegue mais se segurar Ele vai se soltar agora Olha Se voltaram depois eu não sei Mas droparam Olha Agora ele vai, ó Não vai conseguir se segurar Olha E eu não duvido Que a mídia Olha Né? Olha lá Umas polêmicas Olha lá, olha lá, olha lá De ter dado a nota Ai Não conseguiu zerar o jogo Não conseguiu terminar Não conseguiu a nota Falando do jogo Ai E eu não duvido Olha, daí voltou Voltou, voltou normal Tá vendo? Ele tenta se Ele tenta não demonstrar Mas não tem como Salve Daniel Não adianta Ele não consegue se escapar do destino Olha, olha Olhando os minutos, né? Pra ver se tá certo Quando o jogo Ele tá com cara de muito grande E se cria muito hype Você Você espera muito do jogo E o Starfield não entregou isso muito O cara não jogou Ele tá falando, cara Entregou muito Acabou de dizer Que só pode falar quem joga Mas o cara não jogou Só pelo quê? Agora tem jogos Tipo o Mario O Mario O pessoal fala muito bem Não se esperava muita coisa De um Mario 2D E simplesmente Ele entregou mais Do que tava se esperando Não jogou Pô, como é que você sabe disso, cara? Então o pessoal curtiu muito Não quer dizer que ele Só fala do que os outros joga Só fala do que os outros joga Véio de bossa Só fala do que os outros joga É totalmente uma proposta Joga porra nenhuma, meu Totalmente 3D E tipo, ele primeira Terceira pessoa Só bem, Henrique Caga pra dentro, né? Nada ali de RPG Então assim Não dá pra você ficar fazendo Essas comparações É, não Mas tu pode, né? E cara Não faria diferença Se ele tivesse participado Ele só Ó, tá vendo? Ele já foi pro assunto do Mario Foi pro assunto do Alan Wake E tá olhando desesperado Ó, eu tô com 6 minutos só O que que eu vou fazer Pra chegar a 10? Seria um jogo como o próprio Certeza, ô Cazinho Só pra encher linguiça Porque no final das contas A gente sabe que os concorrentes mais de peso Além do Baldurk3 Era o Zelda E o Alan Wake 2 Que tinham mais chances de vencer ele E eu vi muita gente, mano Eu vi muita gente falando assim Ai, um RPG de turno Ai, quem falou assim? Ai, olha o gráfico de celular Como se... Quem é que fala assim, mano? Quem é que diz... Ai, olha esse RPG de turno Ai, olha o... Quem é que fala assim? Quem fala assim, velho? O gráfico do Starfield Cara, soltou, soltou Então... Olha lá Esse preconceito de RPG de turno Parece que o pessoal nunca jogou na vida Um jogo de RPG de turno Cara, joga um jogo assim É, eu já ouviu Ah, nunca joguei Pô, vai lá, joga Entendeu? Se você nunca jogou Dá uma chance Pega um jogo aí bom de turno aí Persona 5 Excelente É só o que você vai falar Eu joguei Eu não platinei Mas zerei o jogo Não sei Aqui eu não platinei Porque tinha que zerar de novo E a primeira zerada foi... Ah, sim É zerar de novo Isso aí Se piche ir pra zerar um jogo Já é um sacrifício Zerar de novo Ah, tu tá louco Vai inventar milhão Desculpa 98 horas Foi quase 100 horas de novo E isso porque eu não consegui fazer tudo Imagina se eu fosse pra fazer tudo Meu Deus Vai pra lá facilmente Nós 150 horas A próxima zerada no New Game E É Mais Eu tenho um jogo mesmo Eu falei Ah, eu tenho mais paciência Eu pego E faço a platina dele Então, cara Se você nunca jogou Pega um RPG de turno E joga, cara Que é maneiro Eu que mesmo quero pegar um balde de turno Que agonia Salve, Aris Que é maneiro Pra comprar ele E poder jogar Que parece que tá maravilhoso Inclusive eu vejo aqui Que tem um balde de turno Dark Aliança 2 Que foi o que eu joguei Da série no Play 2 Ele tá aqui A venda ela tá meio carinha 160 reais É um jogo de Play 2 Então eu não vou parar A promoção também Não era rico Os inscritos dele Fog Ganha 10 mil por mês Então é isso, cara Vocês vêem que, cara O título não tem nada a ver O título Clickbait Totalmente patético E quando você vê Na matéria Pior ainda Eu queria saber Quem escreveu Essa 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 matéria aqui, cara Não sei, Victor Cara, vocês vão passar por piada, velho Agora ele voltou Pra história do vídeo Só pra não passar vergonha Vocês estão sendo tirados Pra piada Com uma porra De uma matéria de ação Cara, vocês querem forçar O Starfield É um nível Que ele não tava Nem a gente Não vou falar por todos Mas nem eu Por exemplo Do Playstation Eu coloco o Spider-Man No mesmo nível Dos outros que estavam Que eu sabia Ele tá bêbado, Victor É um ótimo jogo Acho que é um 90+, Não, sério Não acho No mesmo nível Do Zelda Mesmo Zelda com todos Vai dormir, velho Tá tirando a camela aí E o Baldusgate 3 Mesmo com seus problemas Ah, pô, você falou Do Starfield Mas o Baldusgate Rodando a 15 frames No Playstation Só fala do que os outros falam É um véio que vive Vendo comentários Acho que nem em matéria Ele vê Além do problema Também de frame rate Que o Starfield Tem de vez em quando Cara É muito Problema técnico É, ô Micael Verdade Tá escrito na tela Ah, não Mas é que é o seguinte Peraí, ô caral Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar Ô Micael Henrique Tá escrito embaixo Da matéria O nome Mas Ele não consegue ver Porque a televisão dele É muito Tem pouco pixel Sabe? É muito antiga E Além disso Ele fez algo Que melhorou A televisão dele Ele colocou um ring light Virado pra televisão Que tá bem na frente Do nome do Acho que é Eduardo Não sei Não dá pra ver direito Mas acho que é Eduardo Então o véio não viu Por causa do ring light Entendeu? Tá tapando lá Olha Tá vendo? Entendeu? Tem que dar um desconto Né cara? Ele é pobre Aí não pôde comprar Uma televisão Melhor comprou um ring light De televisão Aí ele tá aqui Como vocês podem ver Tá iluminando aqui também A parte preta da televisão Porque ele sabe até de ângulo Aí não deu pra ver Ele não consegue ver Dá um desconto O véio Ele é muito velho Ou descompletamente infinitos O tempo todo Tem uma hora que chateia Né? Ou seja Ele tem muito mais problemas técnicos Que o Que o É até que Como eu falei Baldogate 3 É um jogo de turno É um combate de turno Então Se Tá tendo Nesse momento ainda Queda de frame Não vai nem influenciar Tanto assim Olha o Caio Porque é uma batalha de turno É uma batalha parada É uma batalha de cada Personagem ali Tanto o inimigo Quanto o seu Que você tá controlando Cada um que já tem sua vez Pré-estabelecida Talvez de acordo com O que você tá falando Vitor? A agilidade A velocidade É Porque em RPG de turno Tem isso Se um personagem Tem uma agilidade Ou uma velocidade Muito alta Ele simplesmente vai agir Mais rápido que os outros E as vezes O outro Ele vai lá Já tá no turno dele de novo Tem RPG que é assim Então Palmo João Pedro Então isso aí É que a queda de frame Nem influencia Desculpa Nem vai influenciar no jogo Ah tá É isso é Então é isso pessoal Vocês Ó Vocês do meu Xbox aí Mano Mano Piada né Piada Você tá falando baixo por quê? Chegou o marido? Vocês tão ficando Do mesmo nível Do nintendista Lá investidor Começou a falar baixo por quê? Chegou o motubo Olha lá Ah ele ficou muito feliz Olha Chegou o macho dele Olha lá Chegou o macho Chegou o macho em casa Chegou Olha lá Olha a carinha Ele começou a falar baixo Que o marido chegou Aí agora ele tá pensando Que vai vir pela frente Olha Ou por trás Pronto Aí se soltou Claro É isso mesmo cara Não duvide Não duvide Olha lá a carinha dele Olha lá o que ele tá querendo O que ele tá esperando Olha lá o que ele já tá imaginando Que vai entrar Olha lá Olha lá Chorei Viado Ai meu Deus Chegou Chegou Nossa Chegou Olha lá Não é motivo nenhum Olha lá Piora Olha lá Olhando o macho na porta Olha lá Isso que você faz Você faz você não tem nem interesse É Quer ver Deixa eu mostrar Que ele botou o olhinho Olha lá Olhando pro machinho dele Olha lá Só pior Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha a olhadinha pro lado Hã? Não vou botar mais de uma vez Cara Olha 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 as olhadinhas pro lado Olha lá Quer ver? Olha Chegou o Gervásio na porta O William Olha lá Olha a solhadinha que ele dá pro lado Assim Olha Olha lá Olha a olhadinha Olha a olhadinha Ah 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 Que você faz você não tem nem interesse É Sim Ó É hora de parar o vídeo Chegou o meu macho Ó É Enfim Comenta embaixo no vídeo Ué Vai parar porque agora chegou O que? Você acha que o Starfield teria a chance De ganhar o gote em cima do Baldus Gate 3 Cara? Deixa o like A maioria aqui deixou também Eu tirei daqui também Ô Luiz Aquele mesmo esquema lá Força extra aí Eu vou ficando por aqui É E vai te fuder